De volta ao vivo, são 6 horas e 50 minutos, a gente já fala da previsão do tempo para essa quinta-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Em Manaus, a mínima é de 25, máxima 33 graus, tempo parcialmente nublado. Em Japurá, tempo nublado, mínima 21, máxima 32 graus. Em Jutaí, nublado também com possibilidade de chuva, mínima 22, máxima 33 graus. E lá em Borba, terra do Santo Casamenteiro, a mínima é de 22 e a máxima 34 graus. Olha, vocês vão conhecer agora os representantes do Amazonas nas Olimpíadas Brasileiras de Física e Matemática. Quem traz essa reportagem para a gente é Patrícia de Paula e o Edley Oliveira. Vamos conferir. Estudar, estudar e estudar. Essa é a vida de muitos alunos dessa escola que fica na zona oeste da cidade. Eles buscam ainda mais conhecimento em matérias específicas, com um foco, é claro. Matemática e Física são duas matérias que para muita gente é bem difícil, né? Mas para essa turminha aqui não. Eles até conseguiram tirar uma nota muito boa nas Olimpíadas e agora estão indo para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática e Física 2019. Na Olimpíada de Física, oito alunos dos 21 que realizaram a prova foram classificados. Eu pretendo estar cada vez mais integrado nesse ano das Olimpíadas para deixar meu currículo cada vez melhor. Para mim também foi incrível. Eu não consegui acreditar direito porque eu nunca me dei muito bem com Física, para falar a verdade. E o professor Paulo, que é o nosso professor de Física, me ajudou muito a conseguir passar nessa prova. O professor Paulo é aquele que transforma a Física em algo simples de entender para que o aluno seja impulsionado para o futuro. As Olimpíadas, elas te dão uma medalha e fazem com que você seja parte desse destaque. Além das universidades também brasileiras, que algumas agora estão aceitando essas questões de participação em Olimpíadas Científicas. Por aqui, a matemática deixou de ser coisa de bicho papão, com um clube de matemática que facilita o aprendizado. Esse clube é voltado para o estudo de preparação dos alunos para a participação em Olimpíadas em geral. Não só na OBMEP, mas também na Olimpíada Internacional Canguru, que nós participamos no primeiro semestre, e algumas outras que estão por vir também. Dez alunos da escola passaram na Olimpíada de Matemática OBMEP. Isso faz eu elevar mais o meu potencial, eu acreditar mais em mim mesma nessa matéria, que eu tenho um pouco de dificuldade e faz com que eu me sinta muito bem. Eu acho que é bem necessário a gente saber matemática, porque é um ramo que a gente pode usar em qualquer lugar, e principalmente em todos os cursos. Sempre tem aquela pontinha que você precisa para conseguir terminar o curso e ser bem-sucedida. Agora estão aguardando a segunda fase, que será no dia 28 de setembro. E os alunos participando, eles se sentem mais preparados, apoiados. Acaba que nós representamos aí um coletivo. Boa sorte, meninos! Olha, agora a gente traz dicas de cursos profissionalizantes para você. Informações para a gente é o Luiz Rodrigues, bota ele aí na tela do 6 Horas. É isso mesmo, o Senac Amazonas encerra nessa próxima sexta-feira as inscrições para consultores e instrutores. E você que tiver interesse em cumprir algumas dessas vagas, você pode estar entrando no edital, que fica disponível neste site que aparece aqui na sua tela, e lá você vai encontrar a documentação necessária para você cumprir uma dessas vagas. E para falar mais sobre esse assunto, aqui o professor Ricardo Almeida. Professor, a procura é muito grande pelas vagas, não é? Sim, exatamente. Esperamos que exista realmente uma grande procura, né? Porque o Senac lançou esse edital exatamente convocando empresas jurídicas que têm atuação como consultoria, bem como também profissionais autônomos interessados em serem docentes, instrutores e prestar consultoria para o Senac. Isso tanto na capital quanto no interior, não é? Então, quem é que pode participar? Exatamente a empresa que esteja devidamente constituída, legalizada, a pessoa física, né? Que possa relatar as suas experiências e que tenha nível superior nos segmentos em que a pessoa atua. Como, por exemplo, imagem, saúde, beleza, informática, meio ambiente, gastronomia, né? E outros tantos que você vai encontrar lá no edital. E então você tem aí também até sexta-feira para fazer a sua inscrição e até o dia 9, 9 de agosto, para você encaminhar toda essa documentação. E se você tiver dúvida, ligue para o telefone 3216-5763 e nós daremos mais informação para você. Obrigado, professor. Então é isso. Você que tiver interesse em cumprir algumas dessas vagas, não perca essa oportunidade. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz Rodrigues. E não para por aí, não, porque eu vou ao vivo agora com a Bárbara Mitoso, que traz mais dicas para a gente. Não é isso, Bárbara? É isso mesmo, Mariana, porque a Prefeitura de Manaus abriu hoje 600 vagas para cursos profissionalizantes para jovens de 14 a 29 anos que estejam cadastrados no Cine Manaus e estejam procurando aí o primeiro emprego, uma oportunidade para se qualificar para o mercado de trabalho. Agora, para poder saber quais são esses cursos, a pessoa precisa entrar no site que está aí na sua tela. A inscrição também é feita através desse site e é importante ressaltar que são vários cursos, só que a pessoa só pode se inscrever em um curso, viu? Se de repente fizer a inscrição em mais de uma opção, a sua inscrição vai ser cancelada. Então é importante prestar bastante atenção nesse quesito. E também a inscrição, ela não garante a vaca, viu, Mariana? A pessoa precisa ficar de olho aí no resultado que vai sair no dia 1º de agosto. Volto com você no estúdio. Olá, Bárbara Mitoso, trazendo as informações ao vivo para a gente aí sobre oportunidades para você. Agora eu mudo de assunto para falar de futebol, porque o Manaus enfrenta hoje o Sobradinho de Brasília pela Copa Verde. Olha só, gente, o atacante Rossini, autor de dois dos gols que garantiram a vitória histórica do time no último sábado, que todo mundo lembra lá na Arena da Amazônia, e que já foi muito criticado, pasmem, hoje é o queridinho dos torcedores. É o que a gente confere na reportagem. Aos 34 anos, Rossini Alberto dos Santos é o meio atacante que garantiu a vitória do Manaus FC nas quartas de finais contra o Caxias do Sul. Ele iniciou sua vida no esporte jogando na base dos Santos em São Paulo, sua cidade natal. Fui revelado no Santos, depois passei por outros grandes clubes, Guarani, Paissandu, Santa Cruz. E o ano passado fui contratado pelo Manaus e fiquei muito feliz. Graças a Deus fiz uma grande temporada. O ano passado o atacante foi muito criticado por perder um gol decisivo, mas esse ano ele deu a volta por cima e acabou fazendo dois gols que garantiram a vitória para o Manaus. A cobrança é necessária, da mesma forma que a imprensa, como a torcida me cobra e a diretoria, eu também me cobro. Para o treinador, agora não é hora de lembrar do passado, mas é preciso focar no futuro e garantir novas vitórias para o clube. Hoje viramos a chave, porque quinta-feira é a Copa Verde, outro campeonato, que deu uma vaga maior para a Copa Brasil, que entra nas oitavas, que é bom para o grupo. Então é pensar agora a Copa Verde. No que depender do meio atacante, o Manaus Futebol Clube vai voar alto, como o verdadeiro gavião, e quem sabe conquistar o Brasileirão na Série D. Boa sorte para os meninos do Manaus, a gente se despede agradecendo mais uma vez a sua companhia, a sua audiência no 6 Horas Notícias, e é claro que eu vou mostrar os meus telespectadores, o pessoal que mandou foto com a gente, para a gente desde o início do programa, mostrando aí de que bairro você é, de onde você vem, mostrando o café da manhã, olha aí o pessoal, todo mundo ligadinho com a gente aqui no 6 Horas Notícias, muito obrigada pela companhia, amanhã tem mais, hein? Às 6 da manhã, ao vivo, a gente está de volta, e eu quero estar de volta junto com você, mostrando a sua foto e te conhecendo também. Um beijo, gente, até amanhã! Tchau! 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 Tchau!